E aí, quer usar a mesma chuteira de Lucas Moura, Lionel Messi, Lamine Amal? Aqui, ó, nova F50 da Adidas, que é recorde na tela e link na descrição. Você citou esse período aí, quando chegam os investimentos mais pesados no PSG, você acabou ficando descanteado. O PSG acabou se tornando um time meio que, digamos assim, com a fama de um lugar difícil, né? Até o Messi foi vaiado lá, né? O que você podia dizer da tua experiência lá no PSG, assim? Por que esse projeto que eles fizeram com tanta volúpia, levaram os melhores do mundo e tudo mais, não mandou? Cara, é difícil. É, chegou a final. É, lógico, né? Mas aquele clima ali parece que as coisas não evoluíram. Na França eles dominam, né? As competições lá nacionais dominam. Não tem nem como. Agora, assim, é difícil apontar, né? Um motivo. É difícil. Porque, assim, a Champions League, cara, não tem como comprar a Champions League. Você traz os melhores e tal. Essa frase é perfeita. Não tem como comprar. Não tem como comprar. Um grande exemplo disso é os Galácticos do Real Madrid, na época, que não ganharam a Champions League, né? Então, é assim, é um projeto, cara, que é muito audacioso, mas é difícil. Porque você tem que manter os caras ali. Você tem que agradar todo mundo. Você traz os caras Neymar, Mbappé, Messi. Penso eu, né? Não tava lá nessa época com os três. Mas tem que saber lidar com o vestiário, tem que saber lidar com o ego. Teve uns atritos aí que vazou na imprensa, né? De que ele bate em pênalti, isso e aquilo. Então, você tem que ter um treinador que saiba lidar com isso. Você tem que... Porque se perder o vestiário, cara, é difícil. É difícil. E o francês, assim, o torcedor francês, o cidadão francês, ele é muito exigente, né? Então, assim... É torcer os úteros lá. É, o bicho pega lá. O bicho pega. Eles ficaram meio incomodados com o Paris ter virado um ricão, assim? Talvez sim. Talvez sim. Talvez perderam pouca paciência. Acharam que eles iam ganhar a Champions em um prazo curto, né? E acabou não acontecendo. E aí acaba sobrando pra todo mundo, né? Sobe pra treinador, pra presidente, pro jogador. Os caras xingaram o Messi, o Neymar. Então, tipo, coisa... Inimaginável, né? Mas não vai na Messi, imagina. Que chave. Igual aqui no Brasil, assim, né? O Messi passou por isso, gente. Na porta da casa do Messi vai andando o Messi. Exatamente. Então, é... É difícil, cara. Assim, não é fácil. E não sei também, não é comprovado isso, mas... Eu acho que acaba atrapalhando o fato do PSG ser muito soberano lá na França. E não ter, assim, talvez... Ser testado ao máximo. Exatamente, você joga na Premier League, na Bundesliga, na Espanha, até na Itália. Você tem adversários ali que vão chegar na Champions League também e que estão brigando. O PSG, cara, sobra muito na França, né? Isso é um fato. Então, não sei o quanto isso atrapalha também, né? Pode ser. Pode ser. Pode ser um motivo também. Qual é, meu parceiro? Curtiu esse corte que você acabou de ver? Então, se inscreva no Charla pra dar uma moral pro melhor podcast de esporte do Brasil. Tamo junto.